E cobrar, nós temos que cobrar. Olha gente, uma câmera de segurança registrou o momento exato em que o motociclista bateu em um carro que saiu lá de um prédio, na rua Borges, no bairro Jardim Vitória, aqui na região Nordeste, pelo Horizonte. O acidente aconteceu hoje, hein? Vamos conferir. Olha só, o carro tá saindo, né? Tranquilamente. Tá saindo, vai pegar ali a bonita. Caramba! Ele foi pegado no sentido contrário, né, na via. Rapaz, que batida, hein? Que impacto, hein? Meu Deus do céu. Pouco tempo depois do motorista arrancar, o motociclista acertou a lateral da traseira, que foi aquilo que a gente viu ali. Ó, tá indo ali. Boa! O motociclista foi socorrido e levado para atendimento mesmo. Os moradores pedem a colocação de um quebra-bolas na rua por causa do tráfico em alta velocidade de carros e motos. É, gente, o motoqueiro não viu, né? Ou o carro também não viu que a moto tava vindo. Enfim, infelizmente aconteceu o acidente. Tem que olhar, né? Esse momento que você tá saindo, muitas vezes a pessoa tá desatento, tô falando que é o caso aqui. Mas você tá, você tem que ter muita atenção. Eu, quando saio lá da garagem da minha casa, do meu prédio, eu tento me cobrar pra sempre prestar atenção. Porque no dia que eu tô desatento é batata, eu quase fui, né? Já teve várias vezes aquele quase. E nesse caso não teve quase, né? Infelizmente, teve a batida. Tomara que o motociclista se recupere bem, né? Olha, alguém comentou aqui da dengue aqui na...